A Primavera Nosso querido Tim Maia Te amo, te amo Então, é uma época mais romântica, certo? As flores estão trazendo toda aquela despertade e energia do sol Então, nesse período daqui do inverno úmido até a primavera Ainda estava frio, mas já estava no período onde o sol estava ficando cada vez mais presente Quando ela passa do equinócio, ou seja, na primavera, ou seja, anteontem, alguma coisa assim O sol já tem mais presença no dia O dia já está mais longo do que a noite Então, em proporção de 24 horas Da primavera ao outono, o dia é maior do que a noite Ok? Bom, então na primavera a gente tem como características principais Vou botar aqui morno, porque quente não é exatamente Vou botar assim, na verdade ela é frio Barra úmido Barra quente Desculpa Então, essa é a noção entre aspas de morno Ela tem uma variação de temperatura grande Um dia está muito quente, outro dia está frio Mas ela também é úmida E esse é o período, como a gente viu, de o capa estar estressado Então, se no inverno a gente está fazendo um monte de rotina de anticapa Na primavera a gente vai fazer a rotina de capa mais sarrafada no capa Ok? É o momento, por exemplo, da gente fazer o Vamana Que é aquela emese terapêutica Chamar o Raul E... Calma, vamos chegar lá Fica tranquilo Mas assim, o Ayaveda entende que nesse período do inverno úmido A gente vai acumulando muco Esse muco vai ficando congelado no nosso sistema Ou seja, ele fica com uma densidade que a gente não percebe ele muito Porque ele está ali, o nosso corpo a gente percebe ele como mais pesado Mas a gente não vê aquele líquido de uma maneira muito fora da gente A gente está inchado, está pesado Mas a gente não está exatamente espectorando Quando vem o calor, o calor bate no iceberg Derrete a geleira E o Himalaia, Ganges, inunda a planície Essa é a descrição, digamos assim, clássica do que acontece Isso faz com que a nossa umidade que estava congelada dentro do sistema Inunde o nosso sistema de sinusite, de rinite De estômago com muco excessivo De um pulmão com bronquite Um monte de coisa Principalmente aquela troca Mais gorda, né? Não nada seco Está tudo muito úmido A pele coça Tem um monte de micose Tem um monte de... Candidíase Um monte de coisa que as mulheres ficaram muito tempo com a vagina coberta demais Entre aspas E aquilo dali gerou um ambiente muito úmido E que gera algum tipo de coceira também Ok? Então, na primavera A característica mais importante É que a gente agora tem O dia Um pouquinho maior do que a noite Ok? Elas estão quase iguais Vou botar aqui o maior ou igual Para deixar mais... Ok? Fica mais claro assim Então, nesse momento A gente tem Uma inundação de muco Na nossa vida Isso gera problema Ok? Porque o nosso acne Ele fica Digamos assim Encharcado Isso significa Que a gente deve Reduzir ao máximo As coisas que são Geradores de muco No nosso sistema As coisas cafogênicas Então, em um certo grau A gente vai repetir O... As propriedades De picante, amarga e distingente Mas a gente vai fazer Em algumas outras considerações E uma coisa que eu quero Deixar ressaltada aqui É que O raça principal Dessa época É o salgado Então, por exemplo Esses dias A gente estava fazendo Comida aqui, etc E eu falei Nossa Qual o momento A salgada A comida não estava salgada Assim, excessivamente É que A saturação do salgado Que o salgado É úmido e quente Tá? O doce é úmido e frio Então Nessa época A gente tem que diminuir Muito a quantidade De comida salgada E de salgadinho E essas coisas E comer muitas coisas Que sejam Aí sim Um amargo, picante Violento Tá? Porque aqui A gente come um picante E depois Uma coisa mais amarga Aqui a gente come Mais o amargo Com o picante A gente já vai ver O que isso significa Então Nessa estação aqui A gente está com O Agne inundado Tchau O O negócio Produtores O que a gente tem que Você falou Queijo No Anterior Mas é todos os medicíndios Não? Menos o buttermilk Inundado Mas o buttermilk Não é uma coisa Que a gente tem no Brasil Então a resposta Não é assim Tá? E na primavera também E na primavera também Que são os períodos Onde o capa Está tensionado E onde ele está agravado Os vatas Esquecem Os vatas Podem comer Queijo minas Etc Sem menor problema Mas as pessoas Que tem problema De acúmulo de líquidos De qualquer forma De eteno De bronquite De muco Nas sinos Muco em qualquer canto Que você quiser imaginar A cabeça pesada Aquele negócio Que você parece Que está tipo Carregando Alguém Na tua nuca Diminui as comidas Que vão ser Geradoras de muco Então Se a gente Agora Todas essas Recomendações No certo sentido Que a gente falou Do inverno Número Elas meio que Seguem para a primavera Mas agora aqui A gente acorda mais cedo Acorda mais cedo Teoricamente Eu estou falando Voltar a acordar Junto do nascer do sol Tá? A gente passa A dormir menos E aqui A gente passa A digamos assim Mais sol Tá? Procurar ter mais Exposição ao sol Porque o sol Ele em um certo sentido Drena Resseca Como a gente falou O Cafa Do nosso Sistema Ok? Então tipo Vai para a praia Pegar sol mesmo É a época de Tirar Aquele excesso De umidade Pegar as roupas Tudo que está no armário Botar para pegar sol Tirar Fazer o sol Entrar na casa O máximo possível Tirar todos Os tapetes De casa E botar no sol Essa é uma época Que ele se guarda Nos tapetes Ok? E aqui As cobertas Elas podem continuar Sendo ásperas E tal Mas a gente já Não precisa Tanto de cobertas Quanto não precisa No No inverno úmido Certo? Então o que é A principal característica Do inverno úmido Para a primavera É que a quantidade De coisa Que a gente faz Para o frio No inverno úmido É prioritário Ok? E na primavera A gente está Focando mais no úmido Então o que isso implica? Isso implica que A gente aqui Vai mudar um pouco A ordem da coisa E a gente vai botar Mais amargo Vamos botar assim Nessa ordem Picante E atingente Então o que que significa Isso na prática Acordou Etc Na água morna Ainda pode ser com mel Etc E aí Aqui a atividade física Pode ser mais ao ar livre Certo? Aqui a atividade física Pode ser tipo Pedalar de bicicleta De vez em quando Coisas que gerem Muito vento No sistema É bom Para essa época Porque o ambiente externo Já não está mais tão Tão frio Tá? Da alimentação No café da manhã Relativamente é a mesma coisa Só que aqui Você está comendo Uma alimentação Com muita coisa em farelo Tá? Se no inverno Você estava comendo Coisa principalmente Muito quente Muito aquecida Muito fumegante Com vapor Aqui você está comendo Uma coisa assim Principalmente que sejam Coisas muito mais secas E ressecantes Por exemplo Granola Por exemplo A tapioca Barrinha de cereal Mel Coisas que tragam Muito esse atributo De ressecar E aí eventualmente Uma das coisas Que tanto no inverno Úmido Quanto na primavera São importantes Mas principalmente Na primavera É cúrcuma Cúrcuma na primavera Tem que ser toneladas No inverno úmido É toneladas de gengibre Na Gengibre e cravo Na primavera A cúrcuma É fundamental É quantidades assim Homéricas Porque a cúrcuma Ela tem uma capacidade Muito grande De pegar excesso de núcleo Do sistema E jogar para fora Pelo atributo A cúrcuma Não é alveda É melhor que seja aquecida Cozinhada de preferência Porque era um pouco pesado Para digestir Principalmente o pó A cúrcuma em si Nem tanto Mas o que a gente chama De cúrcuma Que é aquele pó Que é misturado Principalmente O melhor é a Não É a raiz Teoricamente Como atributo O pó é melhor Mas o que a gente come Do pó Não é cúrcuma em si Tem uma mistura Então por conta disso É melhor que seja a raiz Mas você faz o que com a raiz? Você põe na comida Rala na comida Na hora de preparar E etc Põe isso no chá Faz um monte de coisa Tudo que você puder É que nem a gíria Mas aí o pó Que é mais acessível Você está falando Para botar na comida E beber também E botar no chá também Cúrcuma assim Se você puder Tipo Tomar um banho dela Tem uma época na Índia Que a gente Meio que se pica E aí Digamos A época de Isso por exemplo Se você pegar cúrcuma Esfregar na pele Aquilo dali Vai tirar um monte De coceira Não é para fazer isso Todo dia Até porque Deus me livre da roupa A propriedade da cúrcuma Que ela é seca Ela esquenta E a neia É muito boa Para se falar No raça datto Que é onde o plasma Está bem problemático Nessa época Tá Então assim O gengibre E o cravo A gente atua mais No processo digestivo A cúrcuma também Atua no processo digestivo Mas ela atua muito No nível superficial Do plástico Ok Então ela evita Essa quantidade Toda de alergia E manjericão Também nessa época É muito importante Porque o manjericão Atua muito no pulmão Pimenta do reino Nessa época É muito importante Mas no inverno também Poderia fazer a oleação Com óleo de cúrcuma Com óleo de cúrcuma Existe Ah, pode ser óleo de cúrcuma Eu estava pensando mais Em pegar o óleo De seja lá que for E colocar cúrcuma Pode até fazer Mas existe A oleação nessa época Deve usar coisas assim Tipo Óleo de girassol Semente de uva Óleos que são Bem distingentes Óleo de cúrcuma Se for uma coisa mais radical E principalmente Essa ideia de esfregar pós De uma maneira mais radical Você pode Em um certo sentido Ir na praia De vez em quando Pegar um pouco de areia E fazer lixa Pegar o pé E antes de dormir Na primavera Lixar ou acordar Talvez melhor acordar Buxa não pode? Buxa Você pegar o atributo da buxa Esfregar o corpo Principalmente Nas áreas mais cafinhas É bom Tá? O que falta Para ver as cafinhas? Virilha A parte de trás do braço Eventualmente Aqui O buço Mas tem gangue Oi? Onde tem gangue? Não, exatamente Onde tem gangue Por exemplo Colote não tem gangue É onde você tem cordoninho Onde você tem celulite Entre aspas Ok? E eu E Pângara Eu posso fazer isso tudo Sem se preocupar Com a secura De vasa Então lógico Que é o que eu quero dizer com isso A gente está falando É do extrato Certo? Se isso Estiver agravando o teu váter Isso a gente não tem que ver Entende? Então assim A ovelha é para cada pessoa Em cada instante Em cada lugar Isso tudo A gente considera Mas a gente considera O quadro geral Se a gente for fazer Uma alimentação nessa É a época assim Do milho A solto Milho para lá Milho para cá Milho para lá Milho para cá Ok? Farinha de linhaça Farinha de avenida Farinha do que for Ok? Então A diferença é que no inverno A gente está querendo as coisas mais quentes E picantes Na primavera a gente está querendo as coisas mais secas E em pó Em farelo Em coisas assim Tipo cuscuz Entende? A textura da comida Como é que tem que ser Aqui Nessas duas estações Tudo comida no forno Tudo comida relativamente Tendendo mais para o ressecado Ok? Tudo bem? Então existe Alguma coisa em comum Entre o inverno úmido E a primavera Da mesma forma que vai existir Alguma coisa em comum Entre a primavera e o verão Da mesma forma que O César não tiver A vera do verão E as noções E assim vamos Ok? Eu achava que eu lembrava de você ter falado Que não era bom fazer coisa em comum Depende para quem Quando e onde Pode ser que é o momento Que a gente tenha falado isso Mas foi por alguma questão do lado Mas o kit ele é sempre úmido Pesado Não Nessa época? Não O kit ele pode ser bem sequinho Depende De como você vai sair do kit Eu vejo o kit ele Bem De sezadinha Que no outro dia Ele é extremamente sem Ele vira Demendo Então Quinoa Quinoa esfria Ainda na época de comer Quinoa É cevada Cevadinha Centeio Pá, inço E milho São as gramíneas Dessas épocas Tá? E ervilha Grão de bico Feijão branco Os feijões maiores São os feijões dessas épocas Tá? Aqui nessa época Pode começar a entrar cogumelo também Desde que esteja cogumelo Com bastante tempero Ok? Eu não estou entrando aqui No detalhe muito das carnes Quais são os tipos Porque Não é A maioria das pessoas aqui Não são muito carnívoras Estou focando mais na parte Da alimentação vegetariana Mas o Ayurveda tem Qual é o tipo de carne Qual é a época Etc e tal Ok? Qual seria o tempero para cogumelo Tempero para cogumelo Nessa época Gengibre Pimenta do rino Coisas que esquenta bastante Tá? Cucuma Moa Tudo que é proteico No Ayurveda Sempre usa coco Então aqui E vomita um belo balde Ali de água com sal Isso é digamos assim Um formato caseiro O formato do tratamento Do Pantia Karma No alvo você ficar Cuidando do Agni Fazer a aliação interna Na pessoa E depois mobilizar Aquele muco de novo Todo para purgar aquilo Para fora com toxina Mas esse formato assim As pessoas que já são No Ayurveda Já fez Pantia Karma E etc E tal Nessa época do ano Pode Um dia que sente Que está com aquele gosto Salgado na boca Acordou com gosto Salgado Não é específico Ótimo O teu carro só está ali Tipo falando Estou aqui a toda Aí você pega Satura aquilo de salgado Que aquilo gera Uma sensação de revolta No seu hongo E ele vomita Com água morna Tem todo um procedimento Não estou falando Para vocês fazerem Assentos outros direitos Não Só estou dizendo Que isso existe Dentro da rotina Ayurvédica normal O período de purgar A capa Dentro do corpo Através desse Vóbulo terapêutico Ok Porque o corpo Ele está Relativamente forte Para aguentar Um período de purgação Então esse é um período Muito bom De se pensar Em fazer Pantia Karma Baixa também Baixa ele tem a sua função Mas ele não é O que está mais agravado Aqui Baixa é mais outono Inverno seco Oi O vóbulo Ele também tem um efeito De E aí é mais para você Dizer sim De Eu não lembro se era Relaxar O diafragma Se você estiver com muita tensão Se está respirando mal Às vezes isso te ajuda A voltar ao normal Então Qualquer processo De Purgação assim Muda a direção do vato Se o vato está indo Muito para baixo Você faz uma Mese O vato vai para cima Se o vato está indo Muito para baixo Muito para cima E você faz uma diarreia O vato vai para baixo Então a gente tem como Digamos assim Consertar o vato Por esses procedimentos também Isso faz algum sentido Ok Tudo bem até aqui? Tá? Então Em um certo sentido No inverno úmido A gente está saindo de casa Com Bela de um casaco É bom Aqueles Assim mais ásperes Aqueles ponchos E etc E tal E Aqui na primavera A gente não precisa Tanto mais Cobrir o corpo A gente tem que Deixar o corpo Mais exposto À luz do sol E ao vento Sol E vento Nos dias que estão Mais quentes Ok Pegou um dia de solzão Pega e sai Dá um rolé de bike Para aquilo Drenar o teu sistema bem Ok Claro que Considerando Quem é mais caro Quem é mais vato E assim Estamos vivos até aqui Namastê Tchau Tchau